A UFSM, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande, Universidade de Santa Cruz do Sul e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu o rodo UVC, que utiliza radiação ultravioleta para combater bactérias e vírus nos hospitais. Isso acontece por causa que a radiação ultravioleta penetra no vírus e destrói as suas camadas de gordura, deixando ele exposto. Também modifica o seu DNA, o que causa a morte do vírus. O projeto é desenvolvido pelo grupo iTech Corona, uma frente tecnológica criada para atuar no desenvolvimento, adaptação e construção de soluções científicas e tecnológicas de baixo custo para o combate e prevenção da Covid-19. O custo atual de toda essa estrutura que é feita daquela PVC é em torno de R$100. E a gente estipula que o custo final dele, já com a lâmpada, vai ser em torno de R$200. Até o final de maio, o rodo já deve estar em fase de testes nos hospitais. Depois que a gente finalizar todo o projeto, do rodo verde, já tiver todas as conclusões científicas, a gente vai disponibilizar todo esse projeto pronto, a forma de montagem e uma cartilha de utilização e prevenções de segurança. Para poder fazer com que outras pessoas, em qualquer lugar do estado, do país ou até do mundo, desenvolvam um protótipo igual a esse e doem para uma instituição de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.